Bom, boa tarde a todos. A graça de Deus, a venda legal, declara aberta a presença da primeira Câmara. A palavra do senhor secretário para proceder a leitura da sessão anterior. Às 14h33, do dia 13 de agosto de 2019, na sala do plenário, na rua 68, nº 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Daniel Augusto Goulart, presidente da primeira Câmara, Francisco Ramos, Sérgio Cardoso, assim como os conselheiros substitutos Vasco Jambi e Maurício Azevedo, e ainda ilustríssimo senhor procurador de contas deste tribunal, José Américo da Costa Júnior, representante do Ministério Público de Contas. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberta a 26ª sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2019, determinando que fosse procedida a leitura da data da sessão anterior, tendo-se dessa aprovada. Em seguida, senhor presidente, saudosos visitantes. Não havendo expediente, nem matéria a ser apresentada, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia. Encerrado a ordem do dia, nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 14h42, convocando outra caráter ordinário para a próxima terça-feira, dia 20 de agosto, no horário regimental. Para registro, foi lavrada a presente ata, que após a lei de aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas, e por mim, Gustavo Melo Parreiros, superintendente de secretaria, quer redigir. Goiânia, 20 de agosto de 2019. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Estamos vendo a manifestação, aprovada a ata, momento oportuno, apresentação de matérias. A palavra do conselheiro Francisco Ramos. Presidente, gostaria de anunciar o processo em qual ele declara suspeito para a conferência de quórum, devido à convocação, de sábio, 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 Santa Terezinha de Goiás, FPM, relatoria do conselheiro Sérgio. Perfeitamente. Não tem oportuno a apresentação de matérias. Na pauta simples, conselheiro Francisco José Ramos. Nós temos 13 processos. Estão em discussão os 13 processos anunciados. A pauta simples do conselheiro Francisco Ramos. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. A pauta simples do conselheiro Sérgio Cardoso. 27 processos. Conselheiro Vasco votando em substituição. Conselheiro Francisco, no item de número 24, Santa Terezinha de Goiás. Perfeito. 27. Isso. Estão em discussão os 27 processos anunciados. Na pauta simples do conselheiro Sérgio Cardoso. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Na pauta simples do conselheiro Vasco Jambos. Um processo. Em discussão, um processo anunciado. A pauta simples do iluso conselheiro Vasco Jambos. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Em discussão, um processo anunciado da pauta simples do iluso conselheiro Maurício Azevedo. Não havendo manifestação, aprovado. Próximo. Os próximos, V. Exª. Cadê as divergências aí, gente? Não é divergência, não. Próximo, a presidência é o Luiz Conselheiro Francisco Ramos. A senhora presidência do trabalho, passa a palavra ao secretário, para anúncio dos processos da competência do conselheiro Daniel Augusto Goulart. Na pauta simples do conselheiro Daniel Augusto Goulart, nós temos 19 processos. Em discussão, os 19 processos da pauta simples do conselheiro Daniel. Não havendo manifestação. Em votação, aprovados. Nos termos, o voto relator. Processo seguinte. Encerrador do dia. Devolvo a presidência do trabalho, o conselheiro Daniel. Devolvo a presidência do trabalho, o conselheiro Daniel Augusto Goulart. Atenção nos trabalhos, momentaneamente. Confesso aos senhores que eu fiquei torcendo aí para algum processo divergente, mas isso é a prova de que há uma sintomia muito grande, uma afinidade muito grande entre as secretarias dessa corte e o MP. E o doutor Zé Américo chegaram agora e agradecem. Tranquilo. Mas é, pela hora, Sr. Presidente. Está acompanhando. Isso decorreu realmente um tanto daquela discussão no início do ano, que definiu os pontos de controle e as consequências daquela situação. Então, por isso, os processos saem da secretaria dentro de um padrão definido, passam no Ministério Público que participou da discussão, definiu o padrão, e a gente não tem realmente muito a acrescentar na análise dessas contas. Então, esse trabalho inicial, que às vezes demora um tempo para consolidar, o reflexo depois é muito grande e é muito benéfico para o tribunal. Perfeitamente. A palavra está franqueada, continua franqueada aos senhores conselheiros, ao doutor procurador, para as considerações de ordem geral. Como muitos senhores desejam, desejam fazer uso da palavra. Encerramos a presente sessão, convocando outra para a próxima terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.